Olá, boa noite para você. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com mais um governo agora. O Ministério da Agricultura começou hoje a pagar o auxílio emergencial para os pescadores artesanais de municípios afetados pelo derralamento de óleo no litoral. Cerca de 65 mil profissionais vão ser beneficiados. Os pagamentos serão feitos pela Caixa até o dia 23 de dezembro. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, detalhou a ajuda nesta segunda-feira. O auxílio emergencial corresponde ao valor de R$ 1.996,00, que será dividido e pago em duas parcelas, seguindo o calendário de escalonamento dos benefícios sociais, que define o dia do saque conforme o final do número de identificação social, o NIS. 92% dos produtos de origem vegetal analisados pelo Ministério da Agricultura estão dentro do nível de conformidade para resíduos e contaminantes e não apresentam riscos para o consumo. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. Foram analisados 42 produtos, como alho, batata, café, alface e cenoura, entre os anos de 2015 e 2018. 92% dos vegetais estão dentro da conformidade e apresentam níveis seguros de defensivos, contaminantes químicos, como o arsênio, e biológicos, como a salmonela. Outros 7% continham resíduos de agrotóxicos maiores que o ideal e 1% altos níveis de produtos contaminantes. A violação, quando constatada, é passada para o governo estadual, que é responsável pelo uso do agrotóxico. E constatada a violação, constatado o mau uso do agrotóxico, eles são autuados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total de produtos analisados, mais da metade não apresentou nenhum resíduo de agrotóxico ou substância contaminante. Os resultados da pesquisa se assemelham com os apresentados pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e também pela Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos. De forma geral, está bastante seguro. Nossos resultados apresentam, dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, Estados Unidos, União Europeia, principalmente, que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado, ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto, uma vez que a rastabilidade é obrigatória. E a gente fica por aqui. Mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Boa noite e até amanhã.